Música Música Eu era uma menina Que vivia na esquina Eu votava sozinha Sabe por quê? Mas hoje eu não dou paz Hoje eu não dou paz Hoje eu não dou paz Na casa do senhor Não existe satanás Show satanás Na casa do senhor Não existe satanás Show satanás Show satanás Mas na casa do senhor Não existe satanás Vai deixar Show Quando o vento bater No seu cabelo Espalhado a magia No seu cabelo Ele vai encontrar os meus Por isso que eu não quero Enfim Deus que vem pra me contar Há tempo tem que eu te quero Deu lado Nossos caminhos não haviam Seguindo nada E o mundo Eu quase não batim Mas só te tem Mostrando E eu vou ter A minha Aquele dia que era um beijo Né, a grandeza Fiz a sua mão Que a nossa ligada Mas é minha O que eu te convido Pra dizer a todo mundo Que esse nosso amor Vou te demorar, eu vou por hoje eu sou Eu sou o Michel, Michel, ele vai voar Eu sou o Michel, Michel Eu sou o Michel, Michel É uma data magia todo o ar Eu estou Hepam Mickey e irmã Eu estou Homem meine vaya O Michel Fseeu Feeu Obrigado.